Fala galera, tranquilidade, sejam muito bem-vindos, eu sou o Mega e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como realizar mais uma missão de GTA V. Espero que você goste desse vídeo e não deixe de compartilhar com seus amigos, curte aí o vídeo, por favor, se inscreve no canal pra poder ajudar a gente a bater aí uma meta aí de 2 mil inscritos, mano, please, valeu? Fica com o vídeo aí, tenho certeza que você vai gostar. O Junior que é o moderador aqui também na live aqui, ele é São Paulino. Felipe que nunca mais apareceu aqui na live, se não me engano ele é vascaíno. O Gaules, que é o meu principal moderador lá do meu Discord, ele é vascaíno, doente. Eu sei que o time de futebol aqui na live não tem muita diferença não. Tem o QTZ que aparece aqui de vez em quando quando a coisa tá muito ruim pro Galo, pra poder a gente conversar sobre futebol, pra ele desabafar sobre o Atlético Mineiro. Aí tá vendo, ó, o Tic também, a vascaíno. Nossa, a namorar é muito bom isso. Galera rica aqui é... Tem umas casas, assim, bem seguras, né? A gente só esbarra no portão deles e o portão abre. Subir em algum prédio e se jogar? Ah, calma aí, agora não. Depois eu faço esse bagulho aí, ó. Rouba as roupas do Tyler Dixon. Os personagens são muito zoados, cara. Eu vou ter que entrar dentro da casa do Tyler Dixon. É, pelo visto, não é pela porta da frente. Agora essa aqui também não é. É, pô, só precisava que ele entrasse pela porta da frente, né? Eita, cara. Eu tô cansada. Eu peguei aquela pilha que você me deu. É, pô, só precisava que você me deu. É, pô, só precisava que você me deu. Eu vi você, por, tipo, duas horas. Ei! Quem é você? Eu, o que você acha? 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 Pronto. Sem ninguém abrir a boca pra falar absolutamente nada. Ó, os policiais. Ah, dessa vez vem o polícia mesmo. Oh, meu Deus. E aí E aí E aí Deixa eu já deixar marcado no mapa Ah, não só vai aparecer para se aproximar Depois que eu despistar os policiais E aí A CIDADE NO BRASIL Ação concluída, para continuar, abrimos o mapa e já temos uma aqui Estou triste que eu perdi o meu carro vermelho, bonitão Não, não, eu quero sempre fazer a história depois Para poder ter como concluir o máximo de missão possível Lembra que eu te falei? Eu vou sempre deixar a história para fazer depois que eu fizer as secundárias Para poder zerar o jogo mais completinho que a minha paciência me permitia Eu sou um cara que eu não tenho muita paciência, né? Fico bem triste Aí embaixo O que é isso? O que é isso? Não é possível O boneco não interagiu com a lixeira O boneco? O boneco não tem mais pessoas, mas de mais uma caminhada O boneco não tem mais pessoas, mas é uma caminhada É uma caminhada É falado Ok Que então é assim? Esse cumpridão é Willie? E ai quem é você? Lure O que é um médico? O que é ohir? O 好 gibi Ele ainda está em cima! Segura a segurança! O cara fugiu de mim. Olha a missão continua aqui dentro. Vocês estavam maravilhosos hoje. Da porra toda, filha da porra. Muito bom, cara. Ah, mas a missão não era o cara, era a mulher. Ai, que idiota. Ah não, a polícia, a polícia, a polícia veio, a polícia veio. Vamos fugir, vamos fugir. Corre, foge, 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 foge. Eita, tem um carro bonito ali, hein? Sai daí, mano, eu estou precisando bastante desse carro. E você, Colector, você acha que quantas horas de jogo seria ideal para poder platinar o Hollow Knight? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu penso igual o Chique, mas 100 horas de 70? Carro com a cor do Kratos, é isso aí, ó. Eu, porra, acho que seria ideal isso, mais ou menos um tempo por volta dos 100, né? 70 você acha que é menos, mas... Mas tá mais próximo do... Porque assim, eu zerei com 98% do jogo concluído, e se não me engano são 112%, não é isso? Eu tive 65 horas, com certeza com 70 horas eu não conseguiria zerar o jogo todo. Mas também eu não sou nenhum parâmetro pra aquele jogo. Como eu já falei pra outros garotos aqui, o jogo que eu zero mais fácil, que eu faço até speedrun pra poder zerar rápido, é Little Nightmares. Esse daí eu me garanto, legal. Tenho até a hora pra poder eu baixar, meu, o melhor tempo no Little Nightmares foi uma hora e 46 aqui em live. No 1, né? Porque o 2 eu ainda não tenho... Tem uma parte do jogo que ainda me trava por algum tempo. Já teve dia de eu perder 30 minutos num trecho besta, simples no jogo, tá ligado? No 2. Mas é mais por conta de pegar um tempo de ataque, né? De atacar o oponente. A movimentação do personagem, ela não é... Ela não é pra dar um ataque rápido, né? Mais demorado um pouco. Ah, existe uma conquista que fala pra zerar com 100 horas. Jogado. Interessante, cara. É pra poder fazer a pessoa jogar 100 horas do jogo. Ah, o panteão é difícil mesmo. Eu vou te falar, cara. Pra mim, eu acho que o panteão vai ser a parte mais difícil do jogo. Porque eu tenho um sério problema de... De déficit de atenção. Então, ficar lutando contra os personagens... Ai, eu não podia matar. Então, quando você tem déficit de atenção, Tic, como eu já falei... A gente tem uma dificuldade muito grande de se adaptar às coisas do jogo, tá ligado? E aí, mano, o que que acontece? Você tem movimentações que acontecem no jogo, que você vai se adaptando aos poucos. Porra, perdi o cachorro porque o carro me atropelou. Por que que os carros têm que ser sempre tão filha da puta? Aí, quando você entra no panteão, você vai ter um boss. E aí, muitas das vezes, você tem que se adaptar ao estilo de jogo daquele boss... Pra poder você conseguir derrotar ele. E logo depois que você se adaptar ao estilo daquele boss e consegue matar ele... Vai vir o segundo, depois vem o terceiro, vem o quarto. Então, isso, pra quem tem déficit de atenção, cara... É um problema muito sério, cara. Ainda mais quando o cara tem um déficit de atenção no nível que eu tenho. Eu não duvido que o ruim seja o último, não. O 경우 é o que acontece? É que a pessoa está fazendo isso. O que é que eu tenho que ter feito isso? Eu tenho que ter feito isso. Eu tenho que ter feito isso, né? Eu tenho que ter feito isso. O dog está né, o dog está por aqui em algum lugar na parte de baixo. Então eu vou mandar alguém que o chão vai ver... Também não abre a porta... Também não abre a porta... E onde esse cachorro foi parado ali? Vem lá e eu vou mandar alguém para ver você! Ah, não é por aqui. A seta ali indica que o cachorro foi pra baixo. Eu não tô achando nem uma escada pra descer, é só pra subir. E o pior é que eu tô ouvindo o latido do cachorro quando eu chego aqui, ó. Ele tá em algum lugar mais pra cima, mano. Eu tô olhando o minimapa, cara. Só que o minimapa fala que ele tá embaixo. Lá embaixo, na posição que ele tá marcado, eu não tenho como chegar. E mesmo no andar mais baixo de todos, ainda diz que ele tá pra baixo. E eu não consigo achar nenhuma escada pra poder descer mais ainda. Ele deve tá em alguma espécie de subsolo. Eu imaginei que fosse alguma porta dessas daqui que iria abrir e aí eu iria conseguir alcançar algum lugar de subsolo aqui, tá ligado? Mas nem isso eu tô conseguindo. Tá ligado? 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 Pati! Olha ele lá no cantinho Boa, nunca imaginei que ele ia estar aqui no corpo de bombeiro Boa, tudo isso para a gente roubar a colheira do cachorro Meu Deus do céu Bom, pelo menos essa é uma coisa que a polícia é para fugir porque eu só roubo uma colheira do cachorro Eita mano, o cara caiu do nada ali sozinho Não, porque eu não estou conseguindo pegar esse carro Bom mano, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Até a próxima, onde eu vou estar trazendo mais vídeos de GTA mostrando como fazer missão a missão Valeu, beijos, obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu like Até o próximo vídeo, tchau tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON